Olha, comerciantes da Avenida Hélio Palermo em Franca reclamam que há mais de um mês tem um bom trecho ali no recanto Itambé que tá sem luz. Bom, o povo chamou, a gente foi vir de perto. Avenida Hélio Palermo no recanto Itambé, região leste de Franca. Por aqui é essa escuridão que você viu. Inclusive nós deixamos o nosso carro da TV, o carro da nossa equipe de reportagem, com as luzes acesas, porque não tem iluminação nos postes, tá tudo apagado e fica difícil pro motorista que passa aqui perceber, inclusive os carros estacionados e até quem passa pelo local. Pros comerciantes, então, um transtorno. Nós subimos na ponte da Avenida Presidente Vargas, né, que passa aí por cima da Hélio Palermo e dá pra gente perceber aí e ter uma noção que um lado da Avenida Hélio Palermo o sentido zona leste ao centro está completamente apagado. São cerca de 400 metros de postes sem iluminação, com as luzes apagadas. Só que essas lâmpadas não estão queimadas. Esses postes teriam sido desligados por conta de uma obra que tem aqui, de um condomínio que tá sendo feito aqui próximo ao cruzamento da Hélio Palermo com a Avenida Dom Pedro. Tô aqui com o Luciano, ele que é comerciante, já que há bastante tempo. Luciano, esse problema já se arrasta aí há um mês, mais ou menos? Há mais ou menos, há mais de um mês que tá isso aí. A gente tem ligado na secretaria, eles vêm cá, arrumam, fica dois dias com iluminação. Mas, ultimamente, se eu não me engano, tem mais de mês que arrasta isso aí. Já liguei várias vezes na secretaria, ninguém resolve. Aí, você tá vendo isso aí, a gente tá aqui no dia, dia e à noite, eu não tenho vizinho, não tem nada. Então, praticamente, a gente tá aqui pra trabalho e é guarda, praticamente, daqui pra Colômbia. E essa escuridão que você tá vendo, não tem pra quem reclamar mais. E aqui, o pessoal tá fazendo uma obra de um condomínio, vocês já, inclusive, falaram também com a CPFL. Não é problema da CPFL, tá tudo certo, o problema é que eles desligam pra mexer nessa obra que tá sendo feita ali. Foi feita uma galeria desse condomínio pra interlegação com o córrego e eles cortaram a fiação. Então, cortaram e não arrumaram. E tá até a hora, liga, eles vêm, liga, não é problema, não, você é do condomínio, vamos acionar o condomínio. Aí, eles vão lá, acionam o condomínio, eles vão lá, arrumam. Fica dois dias com energia, mas se você olhar por aqui e perguntar pro pessoal, tem mais de mês nessa escuridão aqui total. Não tem vizinho aqui, praticamente, e nessa escuridão fica complicado. É igual eu te disse, já liguei na CPFL, não é a CPFL, é coisa da prefeitura, só que a prefeitura não tá resolvendo isso. Luciano, obrigado pela entrevista. Tá aí, então, Valentim, essa situação aqui no Recanto Itambé, região leste de Franca, na Avenida Hélio Palermo. São cerca de 400 metros sem iluminação pública. Os postes estão desligados por conta de uma obra aqui na Avenida. Com imagens de Sérgio Leite, Guilherme Gonçalves de Franca, para o Balanço Geral. Olha, GG, e nós entramos em contato com a CPFL e assim que a nossa produção falou com a empresa, ela enviou uma equipe para fazer a inspeção nos pontos de iluminação pública nessa região, para fazer os reparos, tá? Nós também questionamos a prefeitura, que vai fazer uma verificação no local e ressaltou que a situação também pode envolver furtos de fios, tá? Mas estamos acompanhando, tá aí na parte de cima, dá para ver um bom trecho, uma boa parte ali da Avenida Hélio Palermo, tudo no escuro.